Quando acontece o desvio de energia, a Greco entra na história e foi isso que aconteceu. Ela foi chamada e dois empresários foram autuados por desvio de energia elétrica. Eles admitiram para a polícia, delegado, esse tipo ilícito? Sim, um dos empresários confirmou que de fato havia mandado fazer o desvio após um corte por falta de pagamento efetuado pela Eletrobras. Ele disse que confirmou que mandou fazer por conta própria. Quando acontece um tipo de delito desse, a pessoa é chamada, os dois foram detidos, os dois foram presos, agora estão à disposição da justiça? Sim, eles foram autuados em flagrante por furto qualificado e agora se encontra à disposição da justiça. Delegado, quando a Greco é chamada para um episódio como este, é porque existe convênio com a Greco ou qualquer pessoa pode ser chamada a depor aqui? Existe um convênio entre a Polícia Civil e a Eletrobras. A Greco foi a unidade policial designada para trabalhar em parceria com a Eletrobras, no sentido de fazer essas fiscalizações de combate às perdas. No caso, em sua grande maioria são furtos de energia, que ocorrem no estado do Piauí. A polícia pode dizer onde fica localizada a empresa? Fica no Distrito Industrial, empresa de fabricação de tubos e canos. Delegado, a partir de agora, esses dois homens à disposição da justiça, existe aí aquela velha chamada que ele pode pagar fiança, eles podem deixar o presídio? Eles estão presos na Paulinta, hoje vão participar da audiência de custódia, onde o juiz decidirá se vai manter a prisão ou se vai efetuar a liberação deles para eles responder o processo em liberdade. Esse tipo de crime está cada vez mais comum? Muito comum. Muitas pessoas acham que fazer uma ligação clandestina de energia não é crime. Tanto a ligação clandestina de energia como de água, ambos são crimes. Crime de furto, previsto no Código Penal. Se tiver alguma dívida, não tiver como pagar, entre em negociação com a Eletrobras, mas não façam desvio, porque o barato pode sair mais caro futuramente. A entrevista com o delegado da Greco, falando da prisão desses dois empresários. Na lente? Então, na tela da TV Antena. 10!